Quando a gente quer saber sobre a evolução da sojicultura, fala com quem entende. Grandes danos não são necessariamente obtidos apenas com altas severidades. Ou seja, nós temos danos significativos já com baixas ou baixíssimas severidades. Acompanhe a íntegra da conversa com este e outros pesquisadores no site da iniciativa De Primeira Sem Dúvida. Talk Show Pesquisadores De Primeira Sem Dúvida. Eles falam, a gente entende. Se é baier, é bom.